E a banda campesina friburguense se prepara para uma viagem a Portugal para um intercâmbio. Quem traz as informações completas é o repórter Bernardo Fonseca. Olá, Anny. A centenária banda campesina friburguense vai para a Europa, vai para Portugal para o intercâmbio. E para falar sobre esse intercâmbio, eu converso agora com o Carlos Magno, que é presidente da banda. Carlos, diz pra gente como é que vai ser esse intercâmbio aí da campesina em Portugal. É um intercâmbio esperado por todos nós, friburguenses, por todos os nossos músicos. Vai ser realmente muito gostoso e muito prazeroso. Vamos fazer um intercâmbio cultural com a Filarmônica Boa Vontade Louvanense de Lorvão, província de Penacova, distrito de Coimbra, onde faremos várias apresentações. Em Coimbra, em Lorvão, em Porto, Santo Tirso, que é a cidade irmanada de Nova Friburgo, e Lisboa. Então são diversas cidades, e essa excursão, esse intercâmbio, ele vai começar no dia 16 de junho, mas ele termina no ano que vem, não é isso? Exatamente. Dia 16 de junho de 2017, a campesina viaja para Lisboa, no voo da TAP 070, às 16h45. E em fim de março do ano de 2018, nós vamos receber a Filarmônica Boa Vontade Louvanense, para participar dos festejos da Semana Santa e da Páscoa aqui em Nova Friburgo. Agora, para fazer essa viagem, as passagens já estão compradas, mas quem quiser também ajudar o pessoal pode, não é isso? Com certeza. Está no nosso site oficial da campesina, no Facebook, quem quiser participar com qualquer contribuição, estará participando para um grande projeto cultural, porque é importante a gente estar envolvido nisso, levando o nome da nossa cidade, levando o nome do Estado, levando o nome do Brasil, enfim, é a cultura que tem que estar acima de tudo. Então, eu acho que a campesina está dando um passo importantíssimo, valioso, é realmente um empreendimento muito grande. E temos vários parceiros, principalmente da Galta Energia, que é de Portugal, que está sendo a grande patrocinadora desse evento. Está certo, Carlos. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns aí pela banda. E é isso aí, a campesina friburguense representando Nova Friburgo e o Brasil lá fora. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal.